Hoje pela manhã, a Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná promoveu o evento Adamop por Elas, com a intenção dos organizadores de motivar, ampliar e oportunizar a promoção social feminina nos municípios da região oeste. A ministra da Família, da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, também esteve hoje em Cascavel e participou do evento. Elas são o foco aqui, mulheres que representam a sociedade. O trabalho delas tem feito a diferença em serviços e boas práticas, proporcionando uma ampla dimensão de conhecimento voltado para a mulher em diferentes áreas e na política também. Adamop trouxe todos os municípios do oeste do Paraná para prestigiar e se consolidando com a vinda da nossa primeira-dama do Estado, Luciana Massa e também a ministra Damaris Alves. E um espaço também é onde vai ter comercialização de produtos, artesanatos que as mulheres produzem em seus municípios, essa troca de experiência que é a Damop. É uma ajudando a outra. 50 primeiras damas, prefeitas e mulheres que representam vários municípios participaram do encontro. A região oeste está fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido e nós mulheres todas juntas, unidas, defendendo as mulheres do nosso Estado. As mulheres precisam hoje do seu espaço e nós estamos mostrando que cada vez mais as mulheres estão crescendo, né? A ministra destacou a importância da mulher denunciar a violência e que investimentos serão feitos nos Estados em casas-abrigo. As pessoas precisam denunciar e nós agora temos canais preparados, ampliados para receber todos os tipos de denúncias.